E aí meus queridos, beleza? Começando mais um vídeo aqui, novamente aqui, parte 2 do vídeo aqui na garagem do André. Bom, antes de seguir com o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o like aí, toda semana vídeo novo aqui no canal, tá? Se você não viu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar o card aqui para você ficar e assistir, sobre o projetinho do André, que é os Honda Fit Turbo, projeto muito louco que a gente vai acompanhar aqui no canal, tá? Mas hoje eu estou para mostrar outra coisa para você, não só que Fit vive um homem, o homem é lasanheiro, hein? Bom, vou mostrar para vocês esse Astra, tem um, o que eu posso chamar aqui, um Del Rey? É um, não reza o Del Rey, né? Ah, Del Rey eu te mudou, não. Del Rey, Russian is not crime. O último dono de um Del Rey. E o Chevetinho. Bom, vou mostrar para vocês aqui, um carro que está ficando bem, não vou dizer que é raro, mas é difícil, já está meio difícil de se ver. É um Astra GSI, tá? Deixa eu mostrar para vocês o legal desse carro aqui, eu vou pedir para o André me ajudar, abre aí com a pau aqui, André. Isso aqui é um, está inteirão o carro, quantos mil rodados tem esse carro, André? 103 mil quilômetros, completou esse ano 100 mil quilômetros. 103, único dono? Único dono. Único dono, né? Para quem não sabe, o Jesse vinha com o motor X20 Chevy, né? Que é o 2.016, nacional. E o mais legal desse carro aqui não é só o motor não, ele vem com um câmbio animal, que é um F20... F23, aquele que é ré para trás. Ré para trás, é, galera. Por que é o F23? Porque é o câmbio que aguenta a pau, aguenta a pau para caramba. Vou dar uma... Só vou mostrar para vocês por cima, está um sol de frente, galera. Então deixa eu mais ou menos fazer desse lado aqui, só para mostrar para vocês um pouquinho do Astra. Porque eu sei que tem muita gente aí das antigas que gosta do Astra, né, o Mastroso. Pessoal, está um barulho aqui, é que tem uns bichinhos aqui. O André mora aqui no meio da selva aqui. Os bichos, ó, roubam a fruta, ó, roubam, ó, roubam a fruta. O bom é que não é tão para cá, hein, André, que senão ia cair em cima dos carros, hein? Os bichos pegando... É que na verdade o galho que estava aqui em cima quase caiu em cima do Del Rey. Sério? É, sério. E aí não vem mais, mas tinha um galho assim que vinha. Coitado Del Rey. Bom, pessoal, deixa eu mostrar para vocês ali como a gente falou. Deixa eu levantar aqui o pneu. Um Astrinha. Jesse, que ano que é esse Astrada, André? Esse é 2003, 2003. Não, esse aqui é praticamente os primeiros. É... É, não é? Que bem me lembre na época, foi um dos primeiros emplacados em São Paulo. Ó, aí é para trás, ó. Tem até alguns acessórios de época. Porque bem na época, época do Tânio e tal, ainda tem um... Um... Olha o somzinho aí, ó. Um Sony Explode. Caramba, que legal isso, hein? Que legal, hein? Nossa. Pode guardar, tem que guardar e cuidar disso aí. Esse carro aqui é uma relíquia, gente. Para quem está acostumado com GM, eu sou apaixonado pelo Chevrolet. Isso não é mais segredo para ninguém, né? Normalmente o GM, né? A ré aqui, ó. Puxa o pino, né? Esse aqui não, ó. Aqui, ó. Ré para trás. F23. Câmbio parrudo aí. Para a galera que turbina carro aí, caramba. E esse câmbio aí, galera, é apaixonado. Deixa eu dar uma girar para vocês aqui desse carro aqui. Meu, sério. É muito bonito, né? Astrão. Astrão é da hora. E lembrando que tem asta, pessoal, que tem teto solar. Isso aqui não tem. Eu acho que é até difícil esse modelo sem teto, hein? Era pacote de opcional. É opcional? Tinha que vir com banco de couro, mas em casa ninguém nunca gostou de banco de couro. É, porque esses bancos aqui é muito melhor do que banco de couro. Tinha que vir com banco de couro para vir com teto solar. Ah, não. E na época meu pai falou... Não. Não. Sem banco de couro. Bom, pessoal. Passando aqui para o segundo carro aqui. Temos um Del Rey aqui. O Ration is not crime aqui. Esse carro deveria andar, hein, Dél? Tinha que fazer esse carro andar, hein? Ele vai andar. Tinha que fazer esse carro andar porque... Na verdade, ele anda. O problema é ele parar. Não está parando. Ele andar, ele anda. Mas parar, ele não para. O André falou que... Ah, ficou aqui um bom tempo, né? Acho que travou uma roda no freio, né, André? É. Está aberto aqui as portas. Tem uma T de aranha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Uma T de aranha aqui, ó. Ó. Pode ir sem medo. Ah, você mesmo. Bom, deixa eu mostrar para vocês o que ainda tem aqui do... Do querido Del Rey. Esse carro aqui, galera, que era um carro bem de conforto, assim, da época, né? Eu não lembro bem exatamente quem eram os concorrentes dele, né? Esse aqui era 80. E que ano que era esse aqui? Esse é pré-CHT ainda. Pré-CHT. Nem era CHT, então. Nem era CHT. Qual é o motor que será que é ali? Você sabe? O único nome que eu encontro é pré-CHT. É. Nunca encontrei uma outra informação, se alguém da Ford souber... É. Aí, galera, se vocês souberem que motor que é esse aqui, do... Desse Del Rey, como vocês podem ver aí, está... Está aqui no tempo, né, André? Tem que fazer esse carro andar para a gente dar uma volta nele. Esse carro aqui... Não, é que os vidros não abrem. Não, esse carro aqui é legal, mas aí qualquer coisa coloca um ragtop. Vou mostrar para vocês aqui o motor aqui, só para a gente matar essa curiosidade aí. Porque, ó, o motor, ele é muito pequenininho, cara. É um 4-cinindo, mas é muito pequenininho. Aí ele faz tudo de um lado só. Tipo, tem admissão, né? Falando cabeçote, sai pelo escape, está tudo do lado só. Então, fica um baita espaço ali. Está usando um Weber 450, um mini progressivo. Esse carburador eu coloquei no Chevette, galera, mudou da água para o vinho o carro. Absurdo, sensacional. Mas está bom, ó, as mangueirinhas. Está nova. Não, está novo. Esse motor tinha, quando o carro parou a primeira vez, tinha 800 quilômetros que tinha sido feito. Sério? Caramba. Ele ficou uns 10 anos parado. Olha o tanque de combustível. Não consegui vir para cá. Olha o tanque de combustível, velho. Só o tanque de combustível. É, está sem combustível. Caramba, André. Que doideira, velho. Mas é um carrinho, velho. Porque assim, pessoal, para mim, todo carro, independente se você é velho ou novo, o carro foi feito para andar. Então, ele tem que andar. Não, andar ele vai. Mas aí eu preciso terminar ali. É, porque... Porque muito carro de uma vez não dá. Não dá, não dá, não dá. Caragem de lasanheira é assim. Muito carro... Muito carro de uma vez, você não dá conta. Ou você mexe em um, ou você mexe nos outros. Se não... Sim. Não dá. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma coisinha que é assim, mexe comigo. Vocês sabem aí que eu gosto muito de Chevette. O André tem esse Chevette aqui. Que... Mas quem quiser mandar proposta para ele, ele vende, hein? Ele vende e eu vou... Mandar proposta. No Astra também. É. Pode mandar proposta. Os dois? Os dois. Aí, tá esse carro... Mas esse aqui... Deixa eu falar, hein? Chevetinho 85, tá, pessoal? Bichinho. Bonitinho. Tá com o motor 1.6S, você falou, né? 1.6S. O carro tá bem bonito, pessoal. Bem bonitinho. Tipo, tá queimadinho por conta do tempo mesmo. Mas, ó, o carro é bem legal, velho. O carro é muito legal. Eu gosto desse modelo por causa das lanterninhas traseiras. Ela é menor, né? E o para-choquinho cromado. Esse Chevette aqui é praticamente exatamente igual o Chevette do KJ. O Chevette do KJ é 84, eu acho. Não falha a memória. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o motorzinho. E eu mostro a linha interna ali. Desmontaram aqui um 2E. Eu não sei qual que foi a salada aqui, porque esse motor é 1.6. Então, esse motor aqui é... 1.6S normalmente vinha com... Ou com 460, né? Se eu tiver errado, galera, me corrija nos comentários. E com o Weber, acho que 460, que é o carburador... Ou 2E. E aqui o André colocou um 2E. O que aconteceu foi que quando esse carro foi comprado, sei lá, 2007, por aí, o cara queria uma grana a mais pra mandar com o coletor e tal. Ah, sim. E aí, ah, vai assim mesmo e tá tudo certo. Eu já procurei esse coletor, mas aí, puta, aí é o que eu entrei no que eu falei. Porque aí eu comecei a mexer aqui. Troquei o carburador, aí pus a flange pra funcionar, aí é frio de corsa. Sim. Aí, troquei volante, aí comecei a comprar um monte de volante, deve ser, sei lá, o terceiro, quarto volante. Mas aí eu guardei o volante original dele com a capa de buzina que todo mundo quebra pra desmontar, mas a minha tá inteirinha. Muito legal. E aí a minha ideia era trocar o coletor também, mas aí eu comecei a mexer no fit de novo. É, pessoal, por isso que eu falo, muito projeto, dá trabalho. Só ilustrando aqui pra vocês, ó. Esse coletor aqui é de, acho que de carburação mais simples. Aí o André comprou uma flange, né, fez a flange aqui, montou e tá funcionando aí. O negócio do bagulho é louco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, a interna aqui do carro. Aqui, ó. O carro é zero, ó, controlar feito aí, ó. Ah, esses adesivos aqui, ó. Vou mostrar que o carro é bom. Vou mostrar pra vocês. Olha, a portinha. Difícil ver isso aí, André. Que abre. Não, que é muito chevette. Pra você abrir a porta, você tem que levantar aqui e levantar um pouco a porta. O senhor só, o senhor tá gostoso, alinhadinho, ó. Mostrar aqui os forros pra vocês. Tô dando uma geral. O painelzinho. O painelzinho tá bonitinho, hein. Teirinho o painel. Olha. Bonitinho o painel. Bom, o André trocou o volante aqui. Esse é o volante que tava, André? Esse é o volante que tava. Só que ele é bem pequenininho. Pode colocar ele na porta. É. Porque ele é bem menor. É, o raio dele é bem menor mesmo. E aí, pra manobrar, tava... Pesando. ...doçada. Aí eu peguei esse aí, a gente montou. Mas eu tenho o original dele também. É que aí eu comecei a comprar volante. Sim. Um outro volante que tava ali. Esse volante aqui é bonito, hein. Gostei desse volante, hein. É. Caramba. É de madeira esse aí. Madeira mesmo esse aí. É. Bom, legal esse volante aqui. Me interessa, André. Isso aqui depois, pra frente, a gente faz até negócio. Bom. Mostrando aqui o interior pra vocês. Chevetinho de leite. Tá bem bonitinho o chevetinho. Bem legal mesmo. Gostei. O que que é isso aqui? Nunca vi isso aqui. O que que é? É aumentar a luz do painel? É a quantidade do painel. Que legal, cara. Nunca reparei nisso. Tá vendo aqui, ó. Tem um botão que se aumenta. Nossa. Vergonha. É o cheveteiro. Tem coisa que eu nunca vi. Muito doido, né? Bom, pessoal. Vamos gerar pra vocês. Dois carros do André. Quem quiser ir. Quem tiver interesse aí, manda a proposta aí. Eu vou deixar as informações tudo na descrição desse vídeo. Vai o chevete. Vai o Astra. Esse cara é desapegado. Olha aí. Desapegado não. Aquele lá parou de pagar IPVA esse ano. São 20 anos com o carro. E esse aqui tá desde 27 na família. Aqui é tudo assim. Ah, mas oferta boa vai embora, né? Tem que ir pra outras coisas vir, né? Precisa dar uma girada. Precisa botar o kit para dar. Bom. Pessoal, mostrei pra vocês os carros aqui do André aqui na garagem. Vou pedir aí pra você se inscrever. Deixar o like aí. Toda semana vídeo novo. André, muito obrigado. Valeu. Por mostrar aqui. Se vocês não viram o vídeo. O outro episódio que a gente mostra o projeto. Que esse projeto aqui vai ser louco. Vou deixar o card, tá? Na verdade, já deixou o card no começo do vídeo. Então, clica aqui na abinha que vocês vão ver, beleza? Tamo junto, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.